Olá, está no ar aqui pela TVA o Edição Extra. Neste programa, colegas da mídia se reúnem para discutir, para debater os principais temas que movimentaram o parlamento catarinense durante esta semana. E nesta edição, a gente conta com a participação do João Paulo Messer, ele que é do grupo ND em Criciúma, e também com o Muricy Balbinotti, que representa aqui no Edição Extra, a Adjore. Obrigada aos colegas. Tudo bem, Muricy? Participando novamente do Edição Extra, uma semana em que alguns fatos realmente movimentaram não só o parlamento catarinense, como toda a sociedade, a gente vai falar sobre isso. Tudo bem com você? Tudo bem, agora melhor, meus cumprimentos a você, Maria Helena, João Paulo, pessoal da equipe, que é todo mundo que está assistindo. É um prazer estar novamente aqui participando do programa. João Paulo, meu olá também para você, que participa mais uma vez do Edição Extra aqui pela TVA. Olá, Maria Helena. Um abraço ao Muricy também. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer a gente poder dividir esses minutos aqui, esse espaço aqui. É sempre um privilégio. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que um dos principais assuntos e que tem reflexo direto em toda a população foi a aprovação e por unanimidade no parlamento catarinense do auxílio emergencial, que foi batizado no SC+, uma renda a mais para o catarinense. importante, vai atingir aí cerca de 67 mil famílias. Eu gostaria de começar falando sobre isso, Muricy. Como é que você viu? Realmente é algo necessário que outros estados brasileiros já vinham adotando, já vinham adotando. Estados, inclusive, que talvez não tivesse uma receita, uma economia tão boa como nós aqui em Santa Catarina. Duas coisas me chamaram a atenção nesse processo desse auxílio que o governo estabeleceu. Uma delas foi a demora em apresentar esse auxílio depois que o governo federal não deu continuidade àquele auxílio que ele vinha dando no ano passado, ali em janeiro, fevereiro e março, principalmente foram meses que não foram cobertos pelo auxílio federal, e Santa Catarina demorou um pouquinho para se mexer, para fornecer esse auxílio estadual. Olha, a gente já passou um ano e dois, três meses de pandemia, e somente agora esse auxílio foi aprovado e ainda tem toda uma parte burocrática a se fazer para que esse auxílio chegue realmente na mão do cidadão. Então, demorou um pouquinho para que isso saísse do papel. Em segundo lugar, outra coisa que me chamou a atenção foi a segurança do processo burocrático que a Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo. Ela abriu um cadastro, vai fazer uma avaliação das pessoas, ver se são essas pessoas mesmas que merecem, né, estar recebendo esse benefício e também utilizando aquele cadastro do Cade Único, que já estava presente dentro da Secretaria, para conseguir levar segurança, né, para essas pessoas que elas consigam ter direito e garantir esse recurso lá na ponta. A Secretaria vai fechar um contrato com o Banco do Brasil para fornecer um cartão, né, as pessoas não vão poder sacar o dinheiro, tentando evitar fraudes, tentando garantir que as pessoas usem realmente esse dinheiro para comprar aquilo que mais precisam, alimentos, remédios, esse tipo de coisa. Acho que é uma medida muito boa para Santa Catarina e também está de parabéns a Assembleia, porque fez uma tramitação relâmpago, né, passou por duas comissões essa semana, já foi para plenário, já foi aprovado, para mais rapidamente estar na mão dos catarinenses. É, até, eu falei o nome errado, é o Santa Catarina SC Mais Renda, esse é o nome do programa que acabou sendo batizado. Você concorda, João Paulo, que até mesmo demorou para Santa Catarina muito bem, aí com índices de crescimento econômico expressivo, já podia até ter agilizado antes esse recurso, porque muita gente necessita. Sem dúvida, Maria Munici, eu acho que demorou, nós temos que levar em conta que nós tivemos um processo da cadeira do gestor aí, algumas mudanças, né, o processo do impeachment, ele impactou nisso, né, ele retardou isso, então eu acredito que a demora esteja relacionada também a esse fato administrativo, porque essa é uma decisão que primeiro o executivo precisa construir o consenso, e nem sempre se espera esse consenso no parlamento, mas se teve esse consenso, acho que a Assembleia vive um momento de muito mais estabilidade, normalidade, mais fácil para chegar a esse consenso do que propriamente o poder executivo. Aí tinha divergências, tanto é que o próprio secretário, Paulo Ili, em determinado momento, chegou a dizer que isso não era necessário para o povo catarinense, levando em conta números do Caged, então se percebeu aí que houve, e é natural, que existam algumas divergências internas no governo, até mesmo seja de um ou de outro governo que nós experimentamos nesse período. Então, me parece que essa demora está relacionada a isso. E foi muito bem dito que o Estado de Santa Catarina é, hoje sim, a gente acompanha os números de outros Estados, o que melhor poderia, deveria ter utilizado isso, adotado essa medida um pouco mais cedo. Uma outra questão é que, para os Estados, a administração disso é um pouco mais delicada para o governo federal da necessidade de buscar uma instituição bancária parceira para desenvolver isso, para fazer esse controle. Me parece aí que na Secretaria de Assistência, da área social, a Secretaria Social, me parece que tem aí uma missão mais forte para trabalhar juntamente com a Fazenda, mas acho que há bastante tempo a gente não via essa secretaria com ações mais intensas, diferentes do governo federal, que veio aqui, fez algumas entregas, o ministro Luiz Lorenzoni. Então, tem essas diferenças aí de realidade. Mas depois chegou no parlamento, chegou na Assembleia, a coisa andou extremamente rápido. E é, sim, um gesto que precisa ser praticado, ter os governos federal e o governo estadual, nesse momento que a gente vive de absoluta exceção. Então, penso assim. E você falou, concordando inclusive com o Muricy, da celeridade que foi todo esse processo dentro da Assembleia Legislativa. E isso revela para a gente, para toda a sociedade, esse novo momento que a gente já teve a oportunidade de falar aqui em outras ocasiões, esse novo momento de relação, de legislativo, de executivo, que é muito positivo quando a gente pensa no resultado que é para a sociedade catarinense. Eu queria também, João Paulo, que você falasse um pouquinho sobre, um pouco mais sobre essa questão, esse novo momento que, sem dúvida alguma, tem reflexos positivos para a sociedade. É, nós estamos... O Estado de Santa Catarina vive um ponto fora da linha, em termos de condição econômica. Nós vivemos um momento diferente, apesar de todas as oscilações do vai, vem, do entra e sai, nessa questão de governo, tudo isso, apesar disso tudo, a gente conseguiu criar uma certa linha de estabilidade na gestão, com recursos disponíveis para os mais diversos segmentos. Então, eu creio que, administrativamente, o Estado de Santa Catarina se portou muito bem. Eu não sei se eu entendi bem a tua linha de raciocínio, Maria, que deu um pequeno cortezinho aí. Não, não, só essa questão de relação mesmo, que o Muricy também falou, que você também já chegou a comentar, essa importância da relação entre o parlamento catarinense, o legislativo e o executivo, que agilizam temas como esse de extrema importância para a sociedade. Só, na verdade, reforçando o que você já tinha destacado. É verdade. Esse é um dos aspectos mais interessantes que a gente recolhe de tudo isso. porque eu atribuo isso à maturidade, fruto da convergência que a gente teve depois de um período de muita divergência. O parlamento conseguiu construir, devolver uma instabilidade, inclusive para o poder executivo. Acho que o parlamento de Santa Catarina, nesse momento, que acompanha todos esses anos, foi um dos momentos mais importantes. Não foi nem a aprovação dessa ou daquela matéria, na condição desse ou daquele processo. Em determinado momento, se colocando como um tribunal para fazer o julgamento de questões apresentadas que vieram de fora do parlamento, e conduziu muito bem esse processo, e quando necessário é, quando superado isso, sentar à mesa e levar a discussão adiante, o faz com muita maturidade. Então, nem surpreende esse momento que a gente tem, por exemplo, da aprovação de um projeto como esse, por unanimidade. Como eu falei, o SC Mais Renda, o Santa Catarina Mais Renda, vai atender cerca de 67 mil famílias em Santa Catarina. O Muricy até já adiantou como o cadastro será feito. Serão R$ 900,00 em três parcelas, R$ 300,00 cada parcela. Mas para isso, Muricy, vem aí um desafio para o governo e para a área da assistência social, sem dúvida alguma, por meio dos CRAS, que vai ter que ser feito todo esse levantamento e distribuição desses cartões. Um desafio operacional, sem dúvida alguma. A Secretaria está se preparando para fazer esse processo a partir de agora, já tem uma equipe trabalhando em cima disso, para conseguir dar uma forma legal. Agora a gente tem toda uma questão muito delicada, essa transferência do Estado para o cidadão de recurso financeiro bruto, é sempre uma questão muito delicada. Tentar evitar fraude, tentar evitar uma compra de algo que não esteja no escopo ali do auxílio. Tem muitas vedações na medida provisória, na conversão em lei, que o cidadão não pode ter recebido auxílio federal, não pode ter recebido benefício de prestação continuada. Tem uma série de regras ali que têm que ser cumpridas. E essas regras foram aprovadas pela Assembleia Legislativa para tentar deixar o projeto mais justo. Fazer com que esse recurso, e aí o João Paulo acerta muito em dizer, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nunca teve um protagonismo tão grande quanto nesse momento, um volume de recursos muito grande que vai ser destinado para a Santa Catarina, para que esse recurso chegue exatamente onde precise. Eu acho que o secretário da Fazenda, quando ele se manifestou, e o João Paulo lembrou, sobre essa questão de Santa Catarina ter uma taxa de desemprego muito menor do que a média do país, levando em consideração dados do Caged, a gente precisa lembrar que a inflação de produtos como alimentos e combustíveis está muito maior do que outros produtos. do salário mínimo não cresceu acima da inflação durante esse período, até porque a gente tem uma inflação muito grande. E o Caged mudou, o governo federal mudou a consideração dos dados do Caged, levando em consideração também outros tipos de emprego, empregos temporários, estágios, aumentando aquela base. Então aqueles números não são reais, eles não mostram exatamente o que é Santa Catarina na ponta. Às vezes a pessoa pode estar empregada, com emprego informal, mas recebendo muito pouco, porque ela está numa insegurança alimentar, o Estado precisa socorrer a essas pessoas. Foi muito interessante a visão da deputada Luciana Carminati, que pediu para a Comissão de Finanças ir atrás do governo para tentar buscar mais recursos para mais pessoas, porque ela sabe que lá na ponta esse recurso não vai chegar para todo mundo que precisa. Foi um primeiro passo importante, é bom colocar esse projeto na rua para andar, mas a gente tem que fazer uma nova análise, acho que a secretaria pode fazer isso no futuro, para ver quem não recebeu e que também está numa situação complicada. E o interessante também desse programa é a amplitude, áreas importantes que estão aí sem condições de atividades em razão da própria pandemia, vamos colocar aí a própria área de eventos, que eu acho que é alguma coisa importante a gente citar, que é uma área que precisa de socorro, já demorou, como vocês disseram, demorou a ser socorrida, muita gente com bastante dificuldades nessa área de eventos. É, a gente sempre vai ter, seja na área de eventos, seja na área social, qualquer que seja o segmento, nós sempre vamos ouvir apelos demais da participação do Estado. Nós nunca iremos conseguir, o Estado nunca conseguirá contemplar a todos os apelos feitos. Então, são recursos que são destinados para uma ou outra área, a gente percebe isso, por exemplo, na questão da vacina, acho que a melhor coisa que aconteceu aí foi voltar à idade, mas quando ficou por determinadas atividades profissionais, quem é prioridade? Quem precisa receber a primeira vacina? Assim é também com a relação à destinação de recursos. Nunca será o suficiente, e eu sempre costumo comparar isso à nossa realidade. Eu já sou avô, mas sempre há um apelo a mais dos filhos, dos netos, o que lhe é dado sempre é pouco. Na atividade empresarial, na relação laboral e patronal, é a mesma coisa. O Estado vai ter isso, teremos argumentos, com certeza, e argumentos interessantes de que deveria ter mais aqui ou mais ali esses recursos e que algumas pessoas ficarão fora, mas acho bem abrangente a capacidade desse programa aqui no Estado de Santa Catarina, já que falou aí a questão dos eventos. É compreensível, é flagrante aos nossos olhos, à nossa percepção, o quanto esse setor sofreu nesse período todo. Na verdade, todos nós estamos sofrendo de alguma maneira. É, né, Marecer? É verdade. O setor de eventos, ele parou muito, foi um dos principais setores que ficaram parados, o setor de turismo também está contemplado nesse projeto, e eu até perguntei para o secretário, eu conversei com ele ontem, um pouco antes da aprovação, se ele tinha uma projeção de que o litoral recebesse um pouco mais de auxílio por conta dessa questão do turismo, essa questão dos eventos, muita gente vem para o litoral, as cidades litorâneas catarinenses são muito fortes economicamente, ele ainda não quis dar uma posição, porque o cadastro está sendo realizado, mas provavelmente a gente vai ter uma concentração de trabalhadores do turismo aqui, do litoral, recebendo esse auxílio, que eram ligados à cadeia do setor de eventos, do setor de turismo, muita coisa que ficou parada por muito tempo, teve atividades que ficaram paradas um mês, atividades que ficaram paradas dois, três meses, e outras que, em um ano, ainda não voltaram completamente, já passaram sendo eventos testes para o mês que vem, mas que ainda não tem a sua capacidade de atividade econômica totalmente imposta. E aí, eu só queria fazer um adendo na minha fala anterior, o projeto, ele só paga o auxílio para quem tinha um vínculo formal. Então, caso alguém trabalhe no setor de eventos e ficou desempregado durante esse período, mas não tinha um vínculo formal, fazia um bico, fazia uma atividade diferenciada, ela não está contemplada legalmente para receber o auxílio. Por isso que eu disse que eu acho que tem que ser um pouco mais abrangente. Vamos ver daqui para frente como vai ser essa reunião da Comissão de Finanças com o governador, ver se dá para fazer. Eu acho que é um projeto que também não é muito dinheiro, mas também não é pouco dinheiro, esses 60 milhões, é importante, é um valor importante, não sei quanto mais o governo conseguiria disponibilizar. O recurso federal também, o auxílio federal está voltando. Então, vamos ver se essas famílias também conseguem ser atendidas, se não pelo Estado, pelo governo federal. Você falou algo muito importante, realmente é uma das áreas onde existem mais casos na não formalização do emprego, desse vínculo, não ter vínculo formal. Realmente é uma das áreas onde isso mais acontece e muitas pessoas estão passando realmente muitas necessidades. Mas o João Paulo Mestre já deu o gancho para o próximo bloco, vacinação. O assunto, sem dúvida alguma, é um dos que mais interessa a todos nós. Foi debatido essa semana na Assembleia Legislativa por uma reunião conjunta de duas comissões, a Comissão de Saúde, da Alesc, e também representações da Câmara de Vereadores de Florianópolis, uma análise aí da vacinação na capital e em todo o Estado. Enfim, vacinação, nosso assunto no próximo bloco, ok? Já voltamos. Voltamos com a edição extra que recebe o João Paulo Mestre e também o Muricy Balbinotti para a gente conversar um pouco com toda a sociedade catarinense sobre os principais assuntos que foram destaque na Assembleia Legislativa durante a semana e com reflexo, sem dúvida alguma, para toda a sociedade. E o nosso assunto agora é vacinação. O Mestre chegou a falar um pouco no começo da importância que é a vacinação que voltou, felizmente, já por idade, criando aí algumas expectativas e esperanças em todos nós de que, num curto espaço, estejamos todos, toda a população vacinada. E tivemos também o anúncio do próprio governo do Estado com um cronograma de vacinação que a gente já consegue visualizar, né, a população vacinada antes do final do ano. João Paulo Mestre, a vacinação, nós tivemos, inclusive, discussões na Assembleia essa semana sobre isso. Como é que você está vendo todo o processo no Estado de Santa Catarina? Pois é, eu usei o exemplo do bloco anterior sobre a vacinação, ela serve bem de exemplo para mostrar o quanto nós sempre entendemos que a nossa situação é a mais grave, ou seja, a prioridade, a minha prioridade deve ser levada em conta, a gente fez eu fiz o comparativo com essa questão de recursos também, de onde, para onde deve ir ou não deve ir o recurso. A questão da condução da vacina em Santa Catarina, no momento que ela retoma o fato por idade, me parece que se estabelece um critério mais simples e que menos permite margem para a discussão, para o debate, porque senão nós teríamos e tivemos aí alguns ensaios de parlamentares, inclusive parlamentares municipais, inclusive vereadores apresentando requerimentos, propostas para que essa ou aquela categoria fosse vacinada. Não me parece ser aí o papel, não é, na minha opinião, o papel do poder legislativo estabelecer quem é a prioridade da vacina. Por mais conflitante que seja, esteja, o mundo científico também, nós provocamos uma confusão enorme com relação a essa questão da vacina e a forma do enfrentamento, claro que o ambiente político leva a maior culpa, mas o ambiente científico também está confuso nessa questão do combate do Covid. Então, o que se viu e se vê no parlamento, na Assembleia, é aquilo que precisa ser feito, ou seja, a fiscalização, o acompanhamento dessa aplicação, nada mais do que isso. A quem cabe estabelecer quais são os critérios é o ambiente mais próximo do aspecto político ou no ambiente político, mas o mais próximo da área técnica que é a Secretaria de Saúde, que são as Secretarias de Saúde dos municípios e do Estado. Ao parlamento, ao meu ver, cabe fiscalizar. E aí o papel está muito bem feito. Maurício, isso é só um reflexo, na verdade, do que acontece em todo o país, essa politização de todas as áreas da saúde, é claro, não foge, aliás, é o auge. Aqui em Santa Catarina a gente teve um debate muito importante na questão da vacinação dos professores, os municípios ficaram contra o Estado durante uma semana, foi uma situação um pouco complicada, o Estado queria que os profissionais de educação se vacinassem antes contra a gripe comum do que contra a Covid-19, os municípios queriam acelerar, teve um tranco na vacinação contra a Covid em Santa Catarina durante o mês de maio, que foi o período da vacinação da comorbidade, que a gente tinha uma promessa de aumentar a velocidade de vacinação, até com a promessa de chegada de novas doses pelo governo federal, e isso acabou não se confirmando. E durante o período de vacinação de pessoas com comorbidade, a nossa velocidade de vacinação não aumentou, até a gente aplicou menos doses de vacina em maio do que em abril, o que é uma coisa que soa um pouco estranho, porque ao longo do tempo, no passar do tempo, novas vacinas fomos se apresentando, a velocidade dos laboratórios de fabricação também foi aumentando, mas a gente vacinou menos do que no mês anterior justamente por causa dessa questão das pessoas com comorbidade, e uma dificuldade muito grande em provar comorbidade, em as pessoas procurarem a vacinação e também de encontrarem, muitas pessoas que estavam na lista da comorbidade são idosos ou são profissionais de saúde, já tinham se vacinado, não estavam nessa lista, não sabiam, não tinham como comprovar, então dificultou um pouco essa questão da comprovação da comorbidade para a pessoa se vacinar, agora com a retomada da faixa etária, eu acho que a gente vai ter uma aceleração mais fácil da vacinação, porque a pessoa com a identidade mesmo, comprovando a sua idade, ela consegue se vacinar, essa questão estimativa, ela deu uma atrasada no processo de vacinação, porque muitas das estimativas não bateram, inclusive agora os trabalhadores industriais, eles estão previstos nessa quarta fase da vacinação e tem uma diferença muito grande entre o Ministério da Saúde e o que os setores industriais preveem de montante de trabalhadores, mas vamos torcer para que novas doses cheguem e a gente consiga acelerar essa vacinação. Uma coisa que me chamou atenção nesse anúncio do governo do Estado de vacinar todo mundo, todos os adultos até outubro e também de fazer eventos testes com vacinação em massa, que foram dois anúncios muito importantes que ocorreram recentemente, foi de que a gente não está recebendo tantas doses assim, foi feito com uma projeção e essas projeções elas já tinham sido feitas anteriormente e elas não se confirmaram. Achei um pouco precipitado do governo do Estado, não sei se eles vão ter uma garantia tão grande de que essas doses vão chegar para cumprir esses calendários, mas ela pode só daqui a pouco um equívoco se atrasar um pouquinho ou se as pessoas se sentirem mais seguras com essa promessa de que vai ocorrer uma vacinação em massa, de que a vacinação está muito acelerada para se descuidar das medidas protetivas simples, como evitar aglomerações ou usar máscara, essas coisas que a gente tem que continuar mesmo vacinando. Nossos casos ativos estão crescendo, a gente ainda tem uma circulação do vírus muito grande, acho que ainda tem que manter muita atenção. Essa preocupação, inclusive, do secretário de Estado da Saúde, André Mota, que também repercute na Assembleia Legislativa de que é necessário, sim, mesmo com mais celeridade no processo de vacinação, as pessoas não se descuidarem dessa proteção, de continuarem cumprindo esses protocolos, porque isso que o Muricy falou é muito sério, o número de casos ativos eles estão aumentando. A cada feriado, a gente observa, passa ali, o número cai um pouquinho, passou o feriado, ele sobe de novo. Ou seja, as aglomerações têm levado, sim, a mudanças importantes nos números da Covid em Santa Catarina. Mestre, nessa reunião conjunta da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e com representação da Câmara de Vereadores, Comissão de Saúde da Assembleia, diga-se de passagem, presidida pelo deputado do PT, Neudir Sareta, o debate foi exatamente esse, a necessidade da celeridade desse processo de vacinação em Santa Catarina. Você vê esse processo de forma lenta, queremos ou não, nós dependemos da chegada de vacina. Claro, queremos mais e mais vacina, mas dentro do possível a vacina chegou em Santa Catarina, ela está chegando rapidamente aos municípios, como é que você está vendo? Eu vejo essa questão da cobrança de maior celeridade, de maior, enfim, essa rapidez para a aplicação da vacina, eu acho isso normal e necessário que o parlamento, que o parlamentar faça isso. O ambiente nacional, em especial, isso vem por vezes carregado de algum viés daquela ala, daquela corrente de pensamento, é normal, eu vejo que isso é perfeitamente normal, agora isso diminui no momento em que se tem a questão à volta, a retomada por idade, porque senão você fica com essa impressão de estar freado o processo. Quando você faz a vacina por determinados segmentos e você nunca vai conseguir contemplar a todos, você está freando a idade, você fica num teto, fica num valor muito alto da idade, e aí isso gera, isso gera a impressão ainda mais, de que a coisa está ainda mais demorada. e nisso que você colocou sobre a vacinação de cuidados que a gente precisa ter e nos casos após eventos, eu chamo a atenção para dois aspectos, primeiro, nós estamos registrando óbitos de pessoas bem mais jovens nesse momento, ou seja, estão morrendo esses mais jovens agora e as pessoas que já estão vacinadas, embora alguns entendam, poxa, mas estão sendo reinfectar, as pessoas estão sendo infectadas mesmo depois da vacina, porque existe uma falsa percepção de que vacinou está imunizado e não é o que o mundo científico nos diz, então tomar esse cuidado é necessário. Um exemplo é o que nós temos aí do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que ficou uma coisa simbólica para isso, para o Estado de Santa Catarina, para a gente abrir os olhos da importância de tomar esses cuidados. então esses dois aspectos diminuiu o número de pessoas com mais idade que vem a óbito e esse público que entendeu o seguinte, não, comigo não vai acontecer nada, eu vou para a balada, eu vou desrespeitar a reclamentação, porque meus avós já estão vacinados e eles estão vendo seus colegas morrerem agora. Então, isso é uma, são duas sinalizações de alerta nessa questão da vacina. Agora, Mestre, sobre esse cronograma até que o Muricy falou, eu até escrevi essa semana sobre isso, expectativa e esperança, ter um anúncio, um cronograma, gera esperança, agora que não frustre as expectativas, eu acho isso muito importante, o calendário é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado e o Muricy falou muito bem, é uma projeção, vamos torcer que dê certo. Então, deixa eu só complementar essa questão muito bem anotada aí, esse fato de que se criou um calendário, se fez uma, o governo tomou uma atitude numa aposta aí, fez uma projeção e, principalmente nós, jornalistas, eu acho que somos os mais exigentes, é o extrato da população, mas a gente gosta de valores exatos, de data específica para que as coisas aconteçam, tanto é que são os nossos questionamentos, mas a população, eu concordo com o Muricy, eles não vão, não vai interpretar isso como uma projeção, entende isso como um planejamento, lá na frente ninguém vai dizer, olha, a projeção não se concretizou, vão dizer o seguinte, o projeto do governo furou, então eu acho que dar essa data é legal, dar uma certa tranquilidade, vislumbra, agora eu quero lembrar que no ano passado quando tudo isso começou, eu imaginava chegar em janeiro e fevereiro desse ano com tudo resolvido, eu fiquei muito frustrado que nós continuamos com máscara, água e gel e esses cuidados necessários. Tomara que essa projeção se concretize, tem tudo para se concretizar. É, com mais vacinas, né, Maurício, mais vacinas chegando, enfim, a gente tem que, claro, ter essa esperança, torcer que tudo isso aconteça o mais rápido possível. Agora, esses cuidados, Mestre, pode acreditar que a gente não vai continuar ainda por um bom tempo, né, Maurício? Enquanto o Mestre falava, eu lembrei de um ponto importante nessa projeção do governo, porque não está explicitado dentro do calendário qual vacina cada pessoa vai receber e o quantitativo, mas pelo que a gente tem desenhado nos últimos dias, a gente vai completar essa semana 30 dias sem receber doses da Coronavac. Isso porque tem um problema com o Butantan, com o negócio do IFA, né, não chega o insumo chinês, a Fiocruz enfrentou um problema parecido, mas existe uma diferença entre as doses da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer, que é o intervalo entre as doses. Quando a gente recebeu o Coronavac, a gente não avançava tanto na primeira dose porque você tinha que guardar a segunda para a pessoa tomar de novo. Então, você conseguiu com que os idosos fossem imunizados com as duas doses muito rapidamente, enquanto o restante da população não era. Se a gente for daqui para frente com esse calendário com AstraZeneca e Pfizer, a gente vai ter um cenário diferente, que é bastante vacinação de primeira dose e um intervalo grande entre as doses. Então, talvez a gente tenha um grande número de pessoas em Santa Catarina circulando com apenas uma dose, ou seja, não vão estar imunizadas completamente e talvez contraiam o vírus ou elas não vão estar imunizadas completamente. Esse é o ponto, vão ficar quatro meses esperando essa segunda dose. Se lá na frente a situação estiver muito segura, muito confortável, pode ser que a gente tenha um grande número de pessoas que tenham tomado a primeira dose e não voltem para tomar a segunda. Passou muito tempo, perdeu o cartão, esqueceu quando era. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar atento também, porque tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca tem esse intervalo um pouco maior entre as doses. A gente não pode achar que a primeira dose para a população seja algo que vá trazer segurança de imediato. Nas últimas semanas, a gente vacinou com a AstraZeneca e Pfizer principalmente, porque não chegou o Coronavac e a gente teve um grande número de aplicações de primeira dose e um pequeno número de aplicações de segunda dose. Foram 400 mil, se não me engano, nos últimos sete dias de primeira dose e 35 mil de segunda. Então, a gente está avançando em pessoas que não foram vacinadas, mas a gente não está completando. É importante manter a extensão para que lá na frente a gente complete, que a imunização seja completa também com a segunda dose. E outra coisa que o parlamento também tem que ficar atento e dentro do possível contribuir também, disseminando campanhas de orientação às pessoas, é porque muita gente se acha cientista, como diz o mestre, é tanta confusão entre os cientistas, política, política, saúde, que estão se dando direito de ligar para os locais de vacinação, para as unidades de saúde, saber que dose, que vacina está sendo aplicada e se dando o luxo, vamos dizer assim, de escolher a vacina. Não, essa eu não quero, vou deixar passar mais uns dias para ver se chega a outro. Não é esse o caminho, né, Mestre? Por favor, a vacina que esteja disponível, vamos tomar. Os idosos, como diz o Muricy, tomaram a Coronavac e estão aí, se mantendo e hoje baixou bastante o número de óbitos das pessoas com mais idade que foram vacinadas com as duas doses da Coronavac. Eu considero que essa diminuição no número de pessoas vacinadas a diminuição do número de óbitos, se você pegar os comparativos, você vai ver que diminuiu. Isso é um bom indicativo de que as vacinas funcionam, sim. E o Muricy tocou numa questão muito interessante, que é essa questão da segunda dose. Ah, imunizei na primeira, estou me considerando imune e não preciso voltar para a segunda. a gente costuma ouvir que isso é coisa de brasileiro, não sei exatamente, não vivi em nenhuma outra cultura, mas realmente a gente tem muito disso. Eu já fiz a minha parte, eu tomei a primeira dose, isso aí já está bom para mim, eu vou... Ou então, ah, não funciona mesmo, disseram que não funciona, vou lá, mas vou na primeira. Outros vão escolher, procuram escolher, ah, vou nessa, vou naquela, vacina, acredito numa, não acredito na outra, sendo que o mesmo órgão, o órgão que regula uma e outra é o mesmo órgão. Infelizmente, a gente teve essa discussão muito grande por uma situação muito simples. O mundo científico, ele não crava, ele não estabelece com a segurança que a gente gostaria que estabelecesse, mas ele está fazendo a partir de um fato absolutamente novo que nós estamos vivendo, estamos aprendendo com todo esse cenário. Daqui a alguns tempos, nós vamos saber interpretar o que está acontecendo agora. E aí, de repente, você vê a gente, a gente político querendo dar alguma, dar aula para alguns cientistas nessa área, isso é extremamente desagradável. Imagine isso numa escala vertical do mundo científico, de pessoas que estão em alguma autoridade, tem alguma autoridade para falar sobre esse assunto, até chegar lá na outra ponta, que é o cidadão que não tem nenhuma informação, senão o WhatsApp que foi passado pela vizinha da vizinha da Irmã. Essa questão de fake news atrapalha muito, a gente sabe o quanto que atrapalha, a notícia falsa que chega às pessoas e acaba se propagando como verdade, essa questão da escolha da vacina é um exemplo, ah, porque a fulana tomou uma e teve algum efeito colateral, que a fulana tomou outra e teve corona, ou seja, não funcionou, gente, por favor, vamos disseminar assim notícias verdadeiras. E para isso, a gente volta depois do intervalo para falar de mais assuntos sérios. Voltamos com a edição extra que hoje recebe João Paulo Mestre e também Muricy Balbinotti da Adjore, estamos aqui conversando sobre os principais fatos da semana. Muita coisa aconteceu, mas escolhemos agora para conversar no programa sobre a questão de redução de impostos para os postos de combustível. Está havendo já uma certa intermediação da Assembleia Legislativa entre governo e o setor de postos de combustível para que haja uma adaptação até mesmo visando a redução desta carga de impostos. Vocês têm acompanhado, Muricy, você está acompanhando isso, a importância realmente? Ainda está a discussão no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação da Casa. Marielena, João Paulo, foi uma discussão bem preliminar essa da audiência pública. Eu acho que ela demanda que daqui a pouco, daqui a um mês, se passe uma audiência pública de novo, se reúnam os atores de novo, para ver as consequências dessa primeira discussão. A gasolina está em um preço muito caro, o secretário deu alguns esclarecimentos durante a audiência pública, não foram tão convincentes, inclusive o secretário, o deputado Sargento Lima já reclamou no plenário, já gerou um mal-estar, mas para que medidas concretas sejam realizadas em Santa Catarina, para manter esse preço dos combustíveis de um modo geral competitivo. Acho que ficou um pouco claro ainda para os donos de impostos, quais são as melhores alternativas para que esse imposto seja cobrado. o secretário sinalizou que a fazenda deve abandonar a substituição tributária dos combustíveis e essa é uma notícia muito boa para os donos de impostos, porque a substituição tributária é uma cobrança que ocorre antes do dono do posto vender esse combustível. Então, acho que essa é uma finalização muito importante, tem que ficar em cima, cobrar agilidade dessa medida, porque para os donos de impostos vai ser muito importante fazer esse pagamento do ICMS para o Estado somente depois de comercializar o produto, inclusive porque já vão saber ali por qual preço vai ser vendido, você não precisa recalcular. Hoje a gente tem no país, o nosso sistema tributário, ele é muito complicado justamente porque você tem que fazer um cálculo no início, essa questão da substituição, depois tem que fazer um cálculo no final para ver o que do início que estava previsto não se confirmou. Então, você tem que calcular na ida, tem que calcular na volta, é muito cálculo, às vezes nem a fazenda sabe o quanto precisa cobrar, o empresário não sabe direito o que precisa pagar, então acho que tem que deixar essa questão mais clara. É importante a Assembleia pegar esse protagonismo, fazer essa audiência pública, porque daqui a pouco vai precisar de um prato de lei, vai precisar dar uma área de legalidade para essa cobrança de ICMS diferente, então a Assembleia tem que estar atenta para quem sabe precisar aprovar um projeto, precisar fazer uma mudança, já fazer com agilidade porque o preço da gasolina está consumindo muito, não só do consumidor direto, mas os combustíveis de modo geral, eles incidem sobre os produtos, a alimentação, os produtos que a gente consome no dia a dia, eles são trazidos de caminhão, e o caminhão é diesel e diesel está caro. É isso aí, mestre, que tenha reflexos para nós, para a gente, para os nossos consumidores. o preço do combustível, ele é simbólico, com raras exceções, a gente ouviu discussões em outros tempos, eu sou de outros tempos em termos de economia brasileira, inclusive de outras moedas, o combustível, desde que minha memória alcança, ele sempre foi utilizado como um símbolo do desequilíbrio econômico da inflação. Então, e aí mais recentemente nós tivemos aí o próprio presidente Jair Bolsonaro voltando à carga contra governadores por causa do preço dos combustíveis, essa transferência de responsabilidade, essa questão, de novo, o tamanho do ICMS sobre esses valores, o ICMS que é o principal tributo, então eu acho que esse simbolismo que carrega o combustível e o município tem razão, tudo o combustível, tudo depende do combustível, o transporte, então o impacto dele é muito grande na cadeia de consumo, mas tudo isso começa, desregura, com a nossa carga tributária, nós temos em todo o país um modelo de tributação do combustível. Eu vejo esse cenário, uma das coisas que mais me preocupa é a transferência ou a tentativa de responsabilizar, de encontrar o vilão desse preço do combustível. Normalmente, o primeiro a ser encontrado é o dono do posto de combustível e depois a escala vai andando, o que é, na verdade, um grande equívoco, não dá para a gente olhar para o preço que nós pagamos lá na bomba com o simples olhar daquele valor que está ali, a gente tem que olhar um pouco adiante, é mais um segmento, quem sabe que o Brasil precisa trabalhar de forma tributária diferente. hoje nós não temos grandes marcas em termos de subsídios de um ou de outro produto, como já vivia o tempo do subsídio da farinha, do pão, mas a gente, o combustível é um combustível que precisa, aliás, é um produto que precisa ter uma atenção de governo, não só com o presidente dizendo o seguinte, não, a responsabilidade é dos governadores, o governador dizendo não, o problema é do barril de petróleo, mercado internacional, aí o consumidor diz não, o problema é do posto de gasolina que cobra valor X e aí estabelece cartel aqui e ali, então tem um jogo de empurra, empurra e acaba virando uma desinformação muito grande e eu percebi e eu confesso que eu acompanhei e não foi tão de perto assim não, essa audiência pública, mas o que eu pude perceber nesta audiência é de que não se conseguiu chegar a um denominador comum sobre onde é que está o problema do preço do combustível, não. Não, não chegou não, tanto que o papel da Assembleia vai ser exatamente já anunciado como, vamos dizer assim, conclusão dessa primeira audiência que vai auxiliar na intermediação exatamente do governo e do setor, mas mestre, a gente está se entregando aqui no programa, eu também sou desse tempo que subiu o combustível e subiu o cafezinho e a gente não entendia, o Muricy dá um pouco da explicação porque ele vem no transporte, mas já subia no mesmo dia e na mesma hora, não era nem café que estava chegando e muitas coberturas jornalísticas sobre cartéis, então isso aí a gente já viveu. Sabe, eu só tive fora do jornalismo, eu só tive uma atividade profissional quando o garoto, a primeira atividade profissional minha com 15 para 16 anos foi etiquetador, eu trabalhava e uma distribuidora de produtos, de medicamentos e eu trabalhava com a famosa maquininha, durou pouco tempo, é verdade, felizmente, mas eu remarcava o preço do mesmo produto até três vezes por dia no distribuidor, eu conto isso para os meus filhos e para o... eles não conseguem acreditar que tenha sido isso, que minha mãe me mandava no supermercado ver o preço do produto, eu voltava, dizia para ela qual era o preço do produto, pegava o dinheiro e quando eu chegava no supermercado já tinha aumentado esse valor, eles acham que tudo isso é folclore. Não, não é não, estou aí para testemunhar a teu favor, tá? O Muricy já é de outros tempos, mas está vendo aí uma inflação, está vendo aí o combustível com preço altíssimo e já sentindo que as coisas têm um reajuste de preço a partir do preço da gasolina, muitas vezes nem chegaram ainda as novas pela estrada, tá, Muricy, mas já vão aumentando. É verdade, Maria Helena e João Paulo, eu acho que a gente tinha que fazer uma política de abertura do custo da gasolina aqui em Santa Catarina e tentar fazer um paralelo entre o que representa esse ICMS em cima da gasolina, porque hoje o combustível ele é o principal item da pauta do ICMS que é o principal imposto do Estado, então o combustível é o produto que mais rende dinheiro para o Estado, que vai se reverter lá na frente, segurança, saúde, educação, é o principal item da pauta, então a gente tem que deixar isso claro para as pessoas, a importância que é o Estado não perder a arrecadação, muita gente pede para que seja reduzida a alíquota e Santa Catarina já tem a menor alíquota do convênio do CONFAS, que é 25%, Santa Catarina nem pode reduzir, então a gente já tem a menor alíquota, eu acho que esse preço é um preço que vem lá da Petrobras, já vem muito caro, muito atrelado ao dólar, então ele já chega aqui muito caro, Santa Catarina cobra 25% e não pode cobrar mais de 25%, talvez, não pode cobrar menos de 25%, talvez a gente possa fazer uma discussão e ir comparando com outros produtos, hoje se você for comprar uma lata de tinta, por exemplo, você vai pagar 17% do ICMS, se você for comprar um botinhão de gás é 17% do ICMS, comprar pão é 12% ou 7%, a depender do pão, então é uma alíquota alta e é uma alíquota que arrecada muito para o Estado, eu acho que se o Estado daqui para frente conseguir encontrar formas de arrecadar que sejam diferentes, conseguir enxugar a máquina e conseguir fazer uma arrecadação diferente, talvez ele fique menos dependente dos combustíveis, porque hoje o Estado é muito dependente dos combustíveis e só uma redução de alíquota também não ia trazer um impacto muito grande para o consumidor. Eu lembro de um documento que a Fazenda expediu esse ano após um pedido para o botijão de gasto que a Fazenda aumentou de 12% para 17% a alíquota e o mínimo é 12% e a Fazenda está cobrando 17% e no documento a Secretaria da Fazenda estava muito claro que cada botijão se fosse feita essa redução ia ser uma diferença de R$4,40 para um botijão que custa R$70 não é uma diferença tão grande e isso para o Estado representava 120 milhões então para o Estado faz uma diferença grande e para o consumidor muitas vezes não às vezes vale mais você arrecadar e prestar um serviço público de qualidade do que deixar esse dinheiro na mão do consumidor se ele for em uma fração muito pequena na questão da gasolina eu acho que o erro começa lá atrás em vincular esse preço ao dólar e tentar internacionalizar esse preço da gasolina faz com que ele chegue aqui bem mais caro porque a nossa economia a economia em Santa Catarina eu sempre digo isso apesar da política apesar da pandemia o Estado vai para frente o Estado está produzindo o Estado está arrecadando e o governo com recursos suficientes inclusive para investir em outras áreas que nem são na verdade de sua competência tivemos recentemente esse debate de rodovias federais enfim o Estado também eu acho que o Muricy está certo poderia ter um estudo nesse sentido de redução de um modo geral né Mércio eu acho que esses insumos o combustível o consumo da energia elétrica da energia elétrica também há uma carga tributária bastante alta ah mas essa carga pode de alguma maneira contribuir para uma maior consciência um menor consumo porque isso afeta tem aquela tem aquela tese de que a gasolina deveria custar mais caro para as pessoas circularem menos para ficarem mais no seu ambiente então tem várias teses aí que a gente ouve a respeito disso mas você colocou uma questão interessante sobre a economia geral do Estado e eu vejo que o nosso modelo europeu da economia me refiro às pequenas propriedades e o segmento do agronegócio porque se interferiu nas nossas vidas de toda forma durante esse período de pandemia fechando lojas fechando os vários estabelecimentos parando o transporte mas numa coisa não se teve como mexer que é a questão da natureza que é a questão do agronegócio ele você não pode determinar que lá a cultura do arroz tenha um período X ou fazer um lockdown nas lavouras aqui ou então lá na produção de frango na produção de carne suína ou o setor avícola ele continua andando de qualquer maneira e tivemos que nos adaptar a isso então Santa Catarina com pequenas propriedades com esse foco no mundo do agronegócio ele acabou olha os dados e resultados que a gente tem se comparado com o estado de São Paulo eu sei que eu saí do assunto aqui mas eu sempre gosto de ressaltar isso para que a gente aqui em Santa Catarina tenha essa percepção do quanto é importante essa diversidade de atividades que nós temos por isso pequenos somos em tamanho em população a gente está brigando em alguns casos meio que de igual para esse estado que é quase que um país aqui que é São Paulo com certeza em termos de economia Santa Catarina está bem como é que tu tens analisado mas os números mostram isso o governo por várias vezes anuncia isso que Santa Catarina está aí gerando emprego gerando renda o parlamento também busca essas alternativas é de um modo geral o estado está bem então como você falou seria possível talvez um estudo aí de redução em algumas áreas perfeito eu acho que o estado fez desde a da entrada do secretário Paulo Eli que é um doutor fiscal de carreira ele tem se preocupado muito em manter a arrecadação num formato legal que traga bastante dinheiro para o estado ele o governo Moisés entrou com o discurso de corte de gastos de saneamento de gastos mas isso não se compara com o que houve de arrecadação do estado durante esse período porque houve substituição tributária em diversas áreas houve alteração de alíquota e revisão de benefícios fiscais e isso fez com que o estado arrecadasse muito mais dinheiro eu acho que a discussão a partir de agora é a gente tentar ver como que o estado consegue traduzir isso em entregas para a sociedade eu falava sobre a questão do botijão de gás por exemplo em um ano a fazenda considera 120 milhões essa mudança de alíquota 120 milhões é quase o dinheiro que o estado quer colocar na BR-470 se o estado entregar bem e for muito eficiente ele pode ter uma desculpa vamos dizer assim para cobrar mais hoje o estado está com uma arrecadação muito grande está para vir uma reforma da previdência uma reforma administrativa também fazer mais um enxugamento de gastos mas a gente tem que ver também essa questão da eficiência do estado se o estado conseguir entregar bastante para deixar Santa Catarina bem competitiva com uma estrutura forte eu acho que ele pode continuar arrecadando sem a gente precisar retirar uma alíquota e essa questão das rodovias federais com investimento de dinheiro estadual ela abre um precedente muito importante que daqui a pouco você pode fazer um investimento em um aeroporto numa questão de litoral talvez até uma ferrovia você pode usar dinheiro estadual Santa Catarina tem uma eficiência muito maior que a média nacional e isso abre um precedente para que a gente possa fazer um protagonismo aqui mesmo não ficar dependendo de Brasília ter que ir lá com o Pires toda vez essa questão política para a gente é muito complicada então se o Estado está dando certo a gente faz aqui o dado certo isso aí Muricy você que falou na agricultura no agronegócio Mestre deixa eu dar uma informação aqui porque a gente também já está encerrando que a Assembleia Legislativa também aprovou os deputados aprovaram o programa Jovem Agricultor é um programa que na verdade facilita ou incentiva a compra de insumos máquinas com esse objetivo de tentar estimular e manter o jovem no campo isso é algo interessante mesmo se tratando de um Estado como Santa Catarina em que o agronegócio é forte e precisa ser forte que tem dado mostras de o quanto é importante para todos nós então a gente faz um convite para que as pessoas fiquem sempre ligadas aqui na TV da Assembleia Legislativa porque esses e outros assuntos são mostrados através dos telejornais dos programas das entrevistas das expectativas antes das sessões plenárias nas próprias sessões plenárias então acompanhar tudo isso e acompanhar assuntos importantes para toda a sociedade catarinense obrigada Mestre até a próxima oportunidade muito obrigado é sempre um privilégio muito grande poder estar aqui e compartilhar desses e partilhar desses momentos aí para a gente falar um pouco da nossa da nossa Santa Catarina e das atividades do parlamento é que a gente acaba vivendo 24 horas do dia porque a gente tem tanta pauta que acaba ficando todo dia ligado em todas essas informações com certeza obrigada a você obrigada Muricy obrigado pelo convite uma alegria fazer o programa junto com vocês Maria Helena João Paulo pessoal da equipe pessoal de casa também é sempre um prazer estar aqui participando de mais uma edição então até o próximo que a gente esteja juntos novamente e você fica para vocês fica um convite então acompanhe sempre a edição extra que os colegas da mídia da imprensa fazem essa análise sobre os principais temas em discussão no parlamento catarinense até a próxima edição extra e aí e aí Legenda Adriana Zanotto